Federal da Paraíba estavam ontem à noite assistindo aula e tiveram um grande susto. De repente a sala foi invadida por um assaltante que levou os celulares de todo mundo que estava dentro. Foi realmente um terror e o clima de insegurança é grande na universidade agora. O relato é de quem tem medo. Ele entrou na sala bem vestido, levantou a camisa, mostrou uma arma e disse que só queria os celulares. Aí assaltou, o pessoal estava na frente. Quando se coubesse no bolso, ele colocou e saiu. A gente ficou muito assustada, não tinha reação, sem esperar. Um assalto dentro da sala de aula. Antes de perceber que se tratava de um assalto, a professora Sueli Arnold imaginou que o homem se tratava de um aluno. Essa pessoa chegou e foi direto para onde os alunos estavam. Eu até achei que fosse um aluno porque eu pensei, ele vai sentar. Mas ele não estava com nada na mão. Eu estranhei porque ele não estava com material. Chegou até o meio da sala? Ele chegou até o início das carteiras, mais ou menos essa distância de uns dois metros da porta. Aí ele tirou a arma do bolso e anunciou o assalto. Disse, olha, isso é um assalto, eu quero só os celulares, fiquem quietos, que é só o que eu quero. Aí saiu recolhendo, recolheu da primeira fila, recolheu da segunda fila, até um aluno disse, o meu está na bolsa, você espera que eu tire, eu vou tirar o celular. Ele ficou parado esperando o aluno tirar o celular da bolsa. Houve pânico na sala nesse momento? Não, todos ficaram quietos, até ele sair. Era noite de quarta-feira, quando alunos do curso de contabilidade da UFPB foram surpreendidos em sala de aula por um homem armado que anunciou um assalto. A ação intimidou até quem não estava na sala, como é o caso da estudante Ana Luíza. Já estava perto do horário de intervalo entre uma aula e outra, foi quando a gente recebeu no grupo de uma outra turma a notificação que tivesse cuidado com porta, com segurança ao descer, porque como eu comentei no início, a sala da gente é no primeiro andar e ele estava arrondando o prédio da gente. Para a aluna, a falta de um controle no acesso à instituição é um dos responsáveis pela insegurança dentro do campus 1 da UFPB em João Pessoa. Deveria ter um cadastro de aluno, de professor, de visitantes também e o livre acesso entra quem quer, sai quem quer, a hora que quer, até que a partir de meia-noite os portões são fechados, mas não todos. Então esse livre acesso facilita que essas ocorrências sejam realizadas cada vez mais. Em busca de respostas, o representante do Centro de Ciências Sociais Aplicadas disse que a redução de recursos destinados à educação atrapalha nos investimentos de segurança. Foi diminuído em 20% o nosso percentual de terceirizados que faziam a segurança, o que faz com que a gente fique numa situação dessa. E olha, a gente sempre tem aquela impressão de que quem vai assaltar a gente está mal vestido ou tem uma aparência intimidadora e a gente sabe que isso já mudou faz tempo. Está aí o depoimento dos estudantes que dizem que esse assaltante, ele parece um estudante da Universidade Federal da Paraíba. É claro que uma pessoa que vai praticar esse tipo de assalto, ele não vai entrar já levantando suspeitas. Entra mesmo como se fosse um aluno, como se fosse um visitante. E é verdade isso. A gente, para entrar na Universidade Federal da Paraíba, é só querer, é tudo aberto. E isso acontece, inclusive, em algumas universidades particulares. Então, assim, você chega, entra, não é abordado em nenhum momento, não é perguntado por nenhum momento. Então, assim, fica o campo livre para esse pessoal agir, agir dessa forma. E aí, as pessoas que estão estudando, os professores que estão trabalhando, ficam reféns aí dessa situação. Não é uma história de hoje. Esses casos já vêm acontecendo na Universidade Federal da Paraíba. E olha, em nota, a Prefeitura da UFPB disse que depois do assalto, a direção do centro acionou a base de segurança da Universidade, além da Polícia Militar. Aí foram realizadas rondas com a ajuda dos rastreadores dos celulares roubados. E o texto da nota, na íntegra, está lá no portal t5.com.br. Então, só depois do que aconteceu, é que a base de segurança foi acionada, Polícia Militar, mas aí já tinha acontecido. Ontem nós mostramos...